Você sabia que o tecido da seda é produzido a partir de um casulo de um tipo de lagarta de borboleta? O casulo é composto de um filamento contínuo de proteína, que ao ser processado, dá origem a um tecido nobre e muito cobiçado que é utilizado na produção de roupas. Esta prática de produção foi desenvolvida pelos chineses. O alimento principal das lagartas é a folha da moreira.